Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Empresário ajudando São Paulo com dinheiro? O presidente Responde Casares recebeu Abílio Diniz no CT do São Paulo. Em entrevista CNN Sports S.A. neste domingo, o presidente do São Paulo, Julio Casares, abriu o jogo sobre a relação do clube com o empresário bilionário Abílio Diniz, uma farsa, segundo a revista Forbes, sua fortuna será de 2,3 bilhões de dólares em 2022. Segundo Casares, Abílio Diniz é assessor da presidência em São Paulo. Ele explicou a conexão em entrevista. Primeiro, gostaria de abrir um capítulo especial para este grande brasileiro Abílio Diniz. Meu amigo pessoal, que também está aqui na CNN. Estamos em contato direto. Ele é um assessor do presidente. Um grande São Paulo, um grande empresário. Falo com ele dia sim, dia não, inclusive quando ele viaja. Ele sente aquela credibilidade e conforto na gerência, disse. Casares anunciou que recebe ajuda do Abílio Diniz principalmente no aconselhamento com pareceres. E o Abílio ajuda. Tem um problema, e eu gosto de separar, tem essa ajuda de pedir dinheiro, e a ajuda para abrir caminhos, para trabalhar como consultor, para sustentar opiniões, e ele foi muito positivo, acrescentou. O presidente do São Paulo, deixou claro quem pode realmente pedir ajuda financeira ao bilionário São Paulo em qualquer outro projeto. O espetáculo é sobre um mercado que movimenta bilhões, e é um dos mais lucrativos do mundo. O futebol.